E aí galera, WCL Games aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez pra trazer aí pra vocês informações sobre dois jogos, dois possíveis jogos grátis por bug aí que a galera tava me mandando, falando pra mim que tava bugado, que tava dando pra pegar através das suas demos galera e trata aí dos jogos do Salt Park, beleza galera? E eu vou trazer essas informações aqui pra vocês, então se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação, muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês, um salve muito especial aí aos novos inscritos que estão chegando, muito obrigado por se inscreverem no meu canal, por acreditarem no meu trabalho, ativem todos vocês sim as notificações pra não perderem, nada, então sem mais delongas cara, bora pro vídeo É isso aí galera, é isso aí, possível jogo grátis por bug aí no Playstation 4 e no Playstation 5 galera, tratem isso como possível jogo grátis por bug e trata-se aí de Salt Park, a fenda que abunda a força e também o Salt Park Seek of Truth galera, tem uma galera mesmo mandando pra mim que esses jogos estão grátis por bug pra vocês poderem pegar através das suas demos, que vocês colocarem uma demo pra baixar, depois viria pra baixar o jogo completo, todo aquele esqueminha lá, eu fiz os testes, passei o dia inteiro testando, vendo como é que dava pra fazer, se tinha algum jeito de pegar, se tinha algum jeito de fazer E assim galera, para mim não deu certo, nem o Fenda que abunda a força, nem o Seek of Truth, você joga, ele dá aquele período lá como se fosse jogo completo, mas depois ele cancela e pede pra você comprar Mas tem uma galera muito grande mesmo, mandando pra mim que tá dando pra pegar galera, então é naquela, nesse cenário fica meio difícil separar o que é verdade do que é mentira Tudo que eu posso fazer aqui pra vocês é trazer a minha experiência pessoal e para mim não deu certo, beleza galera? Então é isso aí galera, como vocês puderam ver aí, não deu certo pra mim o bug, não deu certo, mesmo no Salt Park, a fenda que abunda a força, mesmo no Seek of Truth, não deu certo pra mim Só que tem uma galera galera, uma galera muito grande falando pra mim que tá dando certo, tanto no Twitter, quanto no Instagram, alguns inscritos aqui no canal Tão mandando mensagem, falando que tá dando certo e assim, nesse cenário galera, fica meio difícil separar o que é verdade do que é mentira O que eu posso trazer pra vocês aqui é a minha experiência, na minha experiência não deu certo, eu tentei com os dois, baixei a demo, tudo certinho Mas infelizmente não deu certo pra mim, beleza galera? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente tá vendo A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou Até Até Até